Olá pessoal, aqui quem fala é a Ana e sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer um vídeo bem legal, que eu tô muito ansiosa assim pra trazer pra vocês. E eu tô gravando assim mesmo, estilo vlog, porque eu não tava me aguentando de ansiosidade, né? E eu não estou muito bonita hoje pra fazer um vídeo assim mais produzido, né? Então eu vou trazer um vlogzinho mesmo pra vocês. E como vocês já viram no título, é sobre o meu quarto novo. Sim, pessoal, agora eu tenho um quarto novinho em folha, tá bom? E vou mostrar tudinho pra vocês, ok? E tá muito legal, eu tô muito feliz com isso. Então, pessoal, aqui estamos, né? Aqui estou eu pra mostrar o meu quarto, como está pra vocês, né? E começando pela porta, que não mudou nada, mas enfim. A gente entra, né? Pela porta, aqui no meu quarto. E a primeira visão que a gente tem é esta. Olha só que legal. É a minha cama nova, gente. Olha só. Então, ela tem um painel, ok? Tem um painel na parede. Tem uma cômoda, um painel aéreo, tá? Então, ele não encosta no chão, né? E ele tá colado aqui nesse painel, tá bom? E o painel... E o painel não. É, o painel e o meu quarto inteiro é desse material aqui. Que não é MDF, tá? É um outro tipo de MDF. Eu acho que é M... D... E... MD alguma coisa. Enfim. É um MDF, digamos assim, novo. Onde ele dura mais e também ele não... Não entra cupim e também não entra umidade, essas coisas assim. Então, o móvel não fica mofado, entende? Gente... Enfim. Aí, aqui é o painel e tal. Meu quarto, né? Aí, continua o painel aqui. Ok? Aí, aqui é a minha cama. Mas eu vou mostrar ela, né? E aqui em cima tem uma... Uma... Prateleirinha, né? Pra colocar coisinhas. Então, ali tá os bichinhos de pelúcia meus. E é, eu tenho 20 anos e tenho bichos de pelúcia na quarta. E daí? Mas, enfim. Mas é que, assim... Calma, eu já falo. Aí, aqui tem alguns livros que eu tenho. Aqui tem uma torre Eiffel. E aqui, né? Estão os bichinhos de pelúcia. Mas é porque, assim... Por que que eu tenho esses bichinhos de pelúcia aqui? É porque eles são importantes, né? Especiais, digamos assim. Esse aqui é... Na verdade, eu comprei pra minha cachorra brincar. Só que eu fiquei com pena. Aí, logo a minha mãe já pegou e colocou no quarto dela. E agora tá aqui no meu, enfim, né? Daí, tá aqui. Eu também acho esse macaquinho meio bonitinho. Porque ele é rosinha, né? Esse cachorrinho aqui tem uma grande história. Porque no Natal do ano passado, eu vi ele no shopping. E quis muito comprar ele. Porque, sei lá, eu fiquei apaixonada por ele. Achei muito bonitinho. E aí, eu usei todo o meu dinheiro que eu tinha na minha carteira pra comprar esse cachorro. E, né? E foi bem complicado, porque eu fiquei pobre. Mas, enfim. E esse outro Mickey aqui foi o meu namorado que deu pra mim. Então, por isso que ele tá aqui, entendeu? Tem até o perfume dele aqui. No Mickey. Enfim, foi ele que me deu. Então, por isso que tá aqui, né? Porque é especial. Enfim. Aí, voltando aqui pra minha cama. Olha só, gente. O painel, o We Day e a cômoda são todos juntos, tá? Então, aqui é a minha cama, tá? E ela tem... Deixa eu ver se consigo mostrar. Ela tem gavetões aqui embaixo, tá? Ela tem gavetões pra guardar, né? O que você quiser. Daí, no caso, aqui tem umas cobertas e ali no outro também, né? E aqui na cômoda tem uma partezinha que é aberta, né? Que não tem nada. Então, eu já guardo algumas coisinhas aqui, né? E aqui tem uma gavetinha, tá? Também, que eu guardo algumas coisas, ok? E... E por enquanto... Por enquanto, não. E a cama é essa, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Enfim. Aí, agora, vindo para o guarda-roupa. Dando uma viradinha aqui. O guarda-roupa é a parte mais legal. Então, eu vou até sentar aqui na cama pra mostrar aí pra vocês. Que é o guarda-roupa feito sobre medida que coube no meu quarto. E aí, eu quis botar junto uma escrivaninha pra estudar e essas coisas assim, né? Que eu não tinha nenhum canto de estudo nem no meu próprio quarto. Então, foi feito isso. Aí, o guarda-roupa é esse aqui, ó. Ele tem só duas portas, tá? Uma tem um espelho. Tá? E o guarda-roupa, ele vai até o teto, ok? E, desse outro lado aqui, tem uma portinha normal, né? Uma portinha de correr, né? Onde tem as minhas roupas e coisa e tal. Tá? Não vou mostrar detalhes que nem ninguém quer ver roupa aqui, né? Enfim. E daí, aqui do ladinho, olha só que legal. Foi feito uma escrivaninha pra mim, como eu falei. Esse banco tá ali, mas ele é só temporário até eu comprar uma cadeirinha de escritórias. Eu não vou comprar, eu vou. Na verdade, eu tenho uma já, mas as rodinhas dela quebraram. Então, eu só vou colocar rodinhas novas e daí eu vou usar aqui. Então, esse banco tá temporário, por enquanto, né? E a minha escrivaninha é essa. Aí, meu notebook tá aqui, né? E daí, aqui em cima também tem mais uma prateleira. E lá em cima tem um armáriozinho também, com duas portas, tá? Então, aqui tem uma prateleira, onde eu guardo umas caixinhas com coisas importantes. E aqui em cima tem as prateleiras aqui, né? As prateleiras, não, desculpa. As portas aqui com o armário pra guardar alguma coisa. E é muito alto, por isso que eu tô falando assim, né? Mas enfim, e vai tudo até o teto. E, né, daí aqui é a minha cortina linda, brancinha, que eu adoro ela. Aí aqui tem o ventiladorzinho, que eu uso, e também tem o ar-condicionado. Que tá ligado? Porque, né, ele merece esse tipo calorzinho. Né, mas enfim. E como vocês podem perceber... Eu coloquei uns pisca-piscas, agora é pouco, no meu carto, pessoal. E ficou muito lindo, sério. Eu tô apaixonada por esses pisca-piscas, tá? Ficou muito lindo. E eu vou mostrar eles no escuro também, pra vocês verem, que ficou muito legal, tá bom? Peraí, só um instantinho. Ó, pessoal. Eles ficam assim, no escuro. Fica muito show, fica muito legal. Se vocês tiverem a oportunidade de colocar algum pisca-pisca no quarto de vocês, ponham. Porque ele fica muito show, sério. Fica muito legal. Fica muito lindo, sério. Eu tô simplesmente apaixonada por esse pisca-pisca no meu quarto. Porque sempre foi o meu sonho ter um pisca-pisca no meu quarto, né? E agora eu pude realizar esse sonho. Então, eu estou muito feliz com o resultado. Bom, pessoal. Então, esse foi o tour pelo meu quarto novo, tá? Tomara que vocês tenham gostado, tá bom? E não se esqueça, então, de dar like nesse vídeo pra me ajudar. De se inscrever no canal aqui embaixo também pra me ajudar. E de me seguir nas redes sociais também. Principalmente no Instagram, que eu tô sempre por lá postando muitas fotinhos. E, enfim. Tô sempre lá online, digamos assim. E é isso, pessoal. Toma aí que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Tchau. E até o próximo vídeo.